Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o céu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o céu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Fica o teu poder Traz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto